Nos últimos dias dele, tiaça o Guarará. Ele já não foi na cadeira de rodas, já não podia cantar direito, tanto que eu nem sabia. E quando eu vim do Rio, vim visitar um pessoal aqui, como ele morava aqui, eu fui e passava lá, à noite. Nem sabia que ele tinha esse show. Aí cheguei lá, ele estava ensaiando com o Joquinha. Aí já tinha ensiado o show quase todo. Aí disse, pode parar tudo, o João está aí, o João, você não vai para o Guarinho não, você vai me ajudar a fazer o show. Era igual, sabe, o show é seu, não, não é não. Tudo que eu ensai, nada disso vai, só vai música que eu gravei com o João Silva, música de João Silva para ele cantar comigo. E aí eu já estava cansado, entendeu? Taia danada dele, taia danada dele, deu hora, tanquinho, tá, mate, estou estourado. E aí eu fui e fiz o show com ele, começava o que eu terminava. Música E ele naquela punha, vibrando, superlado com ninguém, da autoridade, aí vê esses bichos aí querendo aparecer, aí Gonzaga, só que todo mundo está batendo palma em pé e eu aqui sentado. Me levanta, mas Gonzaga você não pode, não pode estar de pé não. Ah, Deus o ítel e os métodos ali, Gonzaga não pode. Eu posso o que? Eu posso, eu posso só. Me botou numa fogueira, pode, pode sim. Pode, pode aqui em mim. O Brasil residente é colônico, na balaçada e cruzada, se levanta para corresponder a essa pausão de admiração. Vai, vai, Jô, Jô, olha Jô, solta um pouquinho. Uhul, aí eu fiquei, aí em pé, Jô, aí em pé. Jô Silva, você que é dono desse trem, tem que cantar muito mais, viu? Eita, olha aí meu conterrano, trem da serra está te amando, eu também tô nessa aí. Alô, Vitória, terra da caninha boa, serra dos russos mais que doce abacaxi. Já vou piseiro, a tua escravata, em arco verde tem alguém a me esperar. Caruaru, capitão do forró, tô com pressa, tô fechado, deixa um beijo pra filó.